Calma aí! Você gosta de GTRP e você tá sentindo falta no canal? Fique tranquilo que o seu problema acabou! Amanhã às 19h a gente vai ter uma live aqui no YouTube de GTRP, exatamente! A gente vai estar jogando a nossa nova cidade! Então marca na sua agenda, coloca aí no seu alarme 19h live do Dengoso! Todo mundo que estiver mandando print do alarme lá no Instagram eu vou estar repostando, beleza? Bora que bora que vai ser insana essa live, mano! Vai ser insana! Eu com vocês falando sobre GTRP! Então de coração, mano, dá aquela moral! Sei que vocês curtem muito GTRP, então a gente vai fazer uma live nesse novo servidor! Mas enfim, sem mais enrolação, fiquem com o vídeo! É nóis! E o Bubinga Blues é quem fala Dengoso e no vídeo de hoje a gente tá aqui com a nossa corrida de quad a jato! Exatamente! Então eu vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal caso você não seja inscrito! Porque a corrida de quad a jato foi feita no Festa Royale, o novo modo do Fortnite que tá totalmente incrível! É aqui nesse canal! Se você é novo, é aqui nesse canal que você vai encontrar esses conteúdos mais engraçados! E hoje a gente vai tá fazendo uma corrida de quad a jato pra relembrar! Relembrar como era lá nas temporadas passadas! E tem esse vídeo aqui que a gente já fez algumas corridas com veículos, sabe? E além disso, hoje mais cedo a gente teve um vídeo que foi a corrida de barco! O barco nunca teve no modo criativo! Então agora foi finalmente o dia que a gente conseguiu fazer a corrida dele! Clica aqui no card, beleza? Caso você queira assistir! Assiste depois, tá? Continuando nesse vídeo! Enfim, mano! Hoje lançou essa skin aqui, que é a skin do Fofo! Então eu vou pedir de coração! Vem aqui na loja de itens, cliquem em Apoie o Criador, escreve o código Dengoso e cliquem em Aceitar, mano! Sério, de coração mesmo! Apoiar o Criador é muito importante e todo mundo tá me apoiando, só tenho a agradecer! Hoje eu vou tá mandando mais uma skin do Fofo, mano! Isso porque vocês estão apoiando muito! E por conta disso, sério, eu só tenho... Eu não sei o que dizer, eu só tenho que mandar pra vocês skins! Então o Kimaterito, mano, tá aqui, ó, skin do Fofo pra ele, mano, enviando presentes e é nóis! Todos os presentes foram entregues! Então não esquece, mano, apoie o código Dengoso, porque assim você vai tá me ajudando e vocês também vão tá ganhando skins! Mas é isso, gente! Fiquem com o vídeo que tá muito legal com a presença do Fortflix e também do Bonnie! Bora que bora! Chega aí que a gente tem a sorveteria aqui, ó! Maravilhosa sorveteria Soft Deez! E opa, opa, opa! Fala comigo, meu querido! Opa! Eu gostaria de um... O que você quer? Eu quero sorvete! Mas o que um sorvete é um sorvete? Eu sou um sorvete, né? Calma aí, eu já volto! Calma lá, eu já volto! Pronto, 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 meus amigos! Agora sim! Fala comigo, meu... Tá bom, ó, eu quero um sorvete, eu mudei de roupa, pô! Mudei de roupa? Tá bom, tá bom! Ficou legal, né? Ficou legal! Ah, você tem sorvete de... Banana? Banana! Pode ser de banana! Não! Bah, eu tô com um sorvete revolucionário aqui! Eu acho que vocês nunca comeram! Eu tenho que mostrar de perto aqui, ó! Ah! Isso aqui, ó, eu acho que vocês estão loucos pra comer um desse! Sorvete de hambúrguer! Ah, não! Ah, você tá de sacanagem com a minha cara! Não pode ser, mas não pode ser! Eita! Eita caramba, mano! Bora lá, bora pular, bora pular! Eita! Nossa, mano! Que legal isso aqui, hein? Gostei, hein? Acabou aqui, não? Ah, aquilo ali é tipo umas munição, podemos dizer assim, né? Aí os caras tão meio que bloqueando com esse negócio aí. Ah, saquei! Na real, a gente tá ficando tudo roxo! Beleza, beleza! Mas tá, gente, olha, brincadeiras à parte, a gente só tava brincando ali de fazer uma historinha, só de meme mesmo. E, mano, olha, é o seguinte, hoje a gente, como prometido, né, é o segundo vídeo do dia, e a gente agora vai tá fazendo uma brincadeira bem legal. A gente vai fazer motocross com quadcast, que vocês sabem que é aquele carro, né? Não é quadcast, mano, eu falo errado toda hora. Quad é jato, mano. Aqui a gente tem uma, duas e três locais que a gente pode ter esse motocross, então eu acredito que vai ser bem, mas bem maneiro mesmo. Vamos vir nesse daqui, mano, e é sério, eu tô muito feliz com essa cidade. Isso é muito bonito, mano, isso aí é muito bonito. Os caras colocaram, tipo, uma parada pra mostrar e, além disso, tem um quad é jato gigante, mano, quad é jato... Enorme! Olha o quad é jato gigante que a gente tem ali, mano. Olha que gigante ali em cima, mano. Muito legal! E falando nisso, isso aqui me lembra um pouco aquele local que a gente tinha lá na temporada... Não vou falar, sabe o nome. Agora não vou saber o número da temporada. Que a gente tinha, tipo, um local, assim, de quad é jato. Enfim, a gente tem aqui umas coisinhas que a gente consegue comprar, tem umas coisas pra mudar aqui de roupa e tudo mais. Olha, eu achei bem legal aqui, ficou bem decorado. Só que aqui agora, ó, a gente clica aqui, ó. Ivral! Você tem skin de piloto? Vamos pegar skin de piloto de moto. Olha, é verdade, hein? Vamos pegar skin de piloto de moto, hein? Não é aqui não, é no outro lado. É que eu gostei muito, mas muito dessa skin que eu poderia estar usando, tá ligado? Porque a skin do fofo, ela chegou ontem na loja e ela tá incrível. Então, mano, não esquece de apoiar o código dengoso, beleza? Você aí que tá comprando, tá usando a skin do fofo? Ela é uma das minhas skins favoritas, eu acho, dessa temporada, mano. Então vai lá e apoiar o código dengoso, é nóis. Beleza, hein, já se vestiu? Eu não quis trocar. É isso, eu não quis ser motoqueiro nenhum, não. Mas bora vir aqui, ó, bora pegar o nosso quad a jato, beleza? Aê, né? Aê, palmas! Primeira vez. Beleza, agora bora vir aqui, ó, e a gente vai fazer uma corrida, né? Só que todos juntos, mano, todos juntos. Então vem cá, ó, vem cá. Fica um do lado do outro, fica um do lado do outro. Eita, chegou uma outra pessoa. Ó. Bora lá, então. 3, 2, 1, já! Vai, 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 beleza, mano. Eu acho, olha, isso aqui parece ser bem da hora. Ah, apareceu, apareceu, apareceu! Apareceu bem na hora, vocês viram? Sério? Pra mim não. Sério? Pra mim apareceu, mano. Olha lá a argola aqui na nossa frente. Pra mim não tá aparecendo. Pra mim tá aparecendo uma argolona aqui na frente. Eita, caramba! E olha que eu tô na frente, hein? Tô pegando as argolas aqui, hein? Caramba, caramba. Ó, peguei um atalho, moleque! Meu Deus do céu! Enfim, tamo indo, mano. Tô em primeira aço aqui nessa guia de podcast, mano. E olha que a gente vai passar bem pertinho do show, mano. Olha que maneiro! Ah, não. Quando eu falo que esse jogo aqui é muito bom, eu não estou mentindo. Eu só não acredito, né, cara? A galera não acredita, tem gente que não acredita, mas eu não tô mentindo, gente. Olha só, bora lá, então. Eita, caramba, fiz aqui, ó. Caramba, mano. É, peguei a argola. Caramba, acabei de passar bem na frente aqui da parada. Tem umas argolas aqui, ó. Eu não tô entendendo muito bem, tá ligado? Eita, caramba. Cheguei no local aqui, gente. Não sei dizer muito bem onde eu cheguei, não. Tá, agora a parada tá indo rápido. Come uma poeira aí. Ah, tá, né? Relaxa, relaxa, relaxa. Que bom que você pegou esse skin aí pra não comer a areia dessa praia, mano. É, mano, boa. Parabéns aí pela conquista. Porque essa areia aqui dessa praia deve ser ruim, hein? Eu sou um cara usando capacete aqui pra não sofrer nenhum acidente. Não! Voltei! Calma lá que eu voltei! Calma lá que eu quase, marco quase mesmo, mano. Quase. Sabe o que é quase um fracasso? Exatamente. Bora mais duas voltas, mano. Eu tô gostando disso daqui, ó. Apareceu uns fogos aqui pra cima de mim. Apareceu uns fogos pra cima de mim. Tá me lembrando muito de GTA, cara. De GTA online. Muito bom. Mano, vou falar pra você que isso aqui tá me lembrando... Sei lá que isso aqui tá me lembrando, né? Ai, não, não, não! Eita! O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Vocês não tão entendendo. Meu jogo bugou, gente. Eu tô conseguindo fazer aqui, ó. Então eu falei pra você, Edras. Falei que você ia comer poeira. Você não aceita, mano. E aí, vamos pra outra pista agora? Não, eu acho melhor a gente ir pra outra pista. Vou ganhar. Eu vou ganhar essa aqui, mano. Eu vou ganhar essa rodada aqui que tá... Eu achei que tava horrorosa, mas ela tá... Um pouquinho ruim só. Só um pouquinho só. Nossa, meu quadro tá lindo pros lados sozinho. Mano, meu quadro aqui é louco, mano. Ele é um quadro alado. É um quadro alado. E olha só que o quadro alado vai ganhar. Vem! Vem! Vem, moleque! Ganhei essa daqui. Eita, começou agora, na real, né? Começou a contabilizar agora. Eu gostei, mano. Achei maneiro aqui. Com duas voltas, eu acabei vencendo. Rovei um pouco pra caramba. Mas agora, bora na outra parte, mano. Que a gente tem aqui, ó. A corridinha. No meio da mata. Quer dizer, no meio da praia. Vamos ver como é que ela vai ser. E bora que bora. Rapaziada, é o seguinte. Estamos aqui. E a gente tá numa nova pista, mano. Vamos ver como é que fica essa pista aqui, então, mano. Em 3, 2, 1 e começou. Bora lá, mano. Começou. Eita, caramba. Eita. O que tá acontecendo aqui, mano? O que tá acontecendo aqui? Essa aqui é bem Mario Kart, mano. Essa aqui é bem Mario Kart. Eu passei! Mano, eu não acredito nisso. Que eu passei nisso aqui, mano. Não, vocês não estão entendendo. Vou ter que fazer de novo. Vou ter que ir lá de novo. Eu errei, mano. Eu errei. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos resetar. Vamos resetar que o negócio é errado. Eu errei muito hard. Eu fui retão. Tipo, eu não virei aqui na direita. Ai, meu Deus. A gente passa mal, mano. Bom, beleza. Arrumamos aqui agora. E bora que bora. 3, 2, 1. E começou. Vamos lá, mano. A gente já viu um pouquinho como é que é. Então, eu marco que dê tudo certo. Não, por favor. Por favor. Eu não vou acelerar. Não vou acelerar. Em caso, sim. Sabe? Oi. Pô, agora foi bonito, hein? Agora foi bonito. Tá escorregando, mano. Calma lá. Caraca, olha esse pulo. Mano, desativou o meu. Ué? É o meu também. O meu desativou. Eu tô te seguindo. Aqui é meio que uma volta no meio das pedras, tá ligado? É pra pular por cima dos castelinhos, ó. É, parece que a gente tá, tipo... A gente tá em Guarapari, Búzios. Minha arte, tá ligado? É isso aí. É isso aí, completamente. A gente acabou de encontrar aqui a parada. Nossa, mano. Nossa, vai ter um pulo. Isso muito louco ali. Vai ter um pulo. Vai ter um pulo louco ali. Ai, socorro. Acabotei o corte. Ai, meu Deus. Olha. Nossa, não deu certo. Bora, 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 bora. Consegui, mano. Consegui, beleza. Chegamos aqui no final, beleza. Ok, ok, ok. Dá pra fazer mais uma volta, hein? É, não dá mais que você freou. Eu gostei pra caramba desse aqui. O detalhe é que, mano, o meu bugou, né? Sim, o meu também. Nossa. Eu te joguei um pouco longe agora, mas eu juro que foi sem querer, mano. Você me jogou muito longe da pista. Eu juro que foi sem querer, mas agora eu tô pegando as paradas. Agora tá indo, tá ligado? Eu não tô entendendo. Ai, ai. Olha, rapaz. Isso aqui é bonito, hein? Eita, caramba. Muito bonito, Suma. Mano, isso aqui é muito bonito. E olha só, agora tem que fazer um zigue-zague. Ai, caramba. Zigue-zague é difícil, hein? Porque a gente é piloto. Meu Deus do céu. Vamos lá de novo. Ai. Oita, caramba. Bora, 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 bora. Bora, 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 mano. Tá indo aqui, ó. Tá indo aqui. Tá funcionando. Tá funcionando pra caramba aqui. Calma lá que tá funcionando agora. Ah, eu entendi como funciona. Agora tá indo e vou completar aqui agora, ó. Vou completar aqui agora, ó. Uh! Completei, mano. Ó, consegui um rank D, D de Dengoso. E beleza. Gostei pra caramba desse daqui também. Bora pro próximo, que o próximo vai ser incrível, mano. Rapaziada, tamo aqui agora na última corrida de quadriciclo a jato. Exatamente. Quase que eu errei de novo, mas não tem problema, mano. Não tem problema, não. Começou. Vamos começar isso daqui, mano. Eita, caramba. Eita, caramba. Isso daqui também é pela praia, tá ligado? A galera tá gostando aqui da praia. Cuidado aí, tia. Fica pegando sol não, hein? Valeu, eita. Passa protetor. Passa protetor só lá. Mais 50, 90. Não sei os números de protetor, enfim. Eu tô muito louco. Eu tô batendo castelhinho, batendo castelhinho. Ai, caramba. A parada aqui tá difícil. Pera aí, você atropelou um castelhinho? É, é feito por uma criança com tanto carinho. É, tá ligado? Que isso aí é ruim, né? Enfim, vamos indo lá. Tamo passando e, ó, por enquanto é tranquilo, mano. Por enquanto já vai acabar, dá pra falar a real. Acabando, ó. Acabando aqui, ó. Cheguei, mano. Consegui um rank B. Achei essa daqui bem mais fácil que qualquer outra. Vamos voltar lá pra fazer de novo? Vamos voltar lá pra fazer de novo? Eu acho que é legal, mano. Eu acho que é legal. Porque a gente tá postando uma corrida eu com eles, tá ligado? Só que a gente tem uma espécie de tempo. Então manda também lá no Instagram. Qual o tempo que você tá fazendo? Quanto de tempo que você faz, cara? Todo mundo pronto aí? Bora! Bora lá então. Bora que bora, mano. Vamos começar isso daqui. E olha, rapaz do céu, quanta habilidade. A gente tem que saber usar os tubos, né? Os nitros no momento certo. Isso é claro. É claro que eu não sei. Eita, caramba. Nossa, não! Capotei o bone ali, hein, mano? Nossa senhora. Eu sou o Dengoso Senna. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vou ganhar isso daqui. Vou ganhar isso daqui. Vai, vai. Ganhei. É nóis, mano. Consegui mais um rank B. E é isso, basicamente. E a gente acabou fazendo essa corrida de quad a jato, mano. Primeira vez que a gente faz isso daqui. Eu achei bem, mas bem legal, mano. Muito criativo, muito bem feito. Quem criou esse lobby aqui? Quem criou essa cidade? Tá de parabéns, mano. Imagina só agora no futuro a gente ter, tipo, que nem o modo criativo é, né? De hub, HUD, etc. Só que ter, tipo, algumas paradas a ver com esse lobby, tá ligado? Talvez seja interessante pra caramba. Mas é isso, gente. É desse jeito que eu vou me despedindo por aqui. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Tchau.